Conforme você vai avançando no processo de descondicionamento você vai percebendo cada vez mais que o fluxo mecânico e não solicitado do imaginal e do sensorial, ou seja, aquelas projeções, as imagens e as sensações, elas não tem mais o poder de lhe congelar, você identifica elas, mas não ocorre mais aquela imatura identificação que fazia você sair neuroticamente correndo para tudo quanto é lado, reagindo, só ampliando cada vez mais o ciclo de adulteração da percepção da realidade, isso aí vai perdendo o poder, as imagens, as projeções, as memórias, as sensações, elas vão deixando de ter o poder de lhe governar, vai deixando de produzir aquela neurótica identificação reativa, escapista e separatista. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar é um recado para quem está vivendo essa profunda insatisfação. Um falecido confrade nosso, o Nayan, ele trazia uma frase sempre assim, que a gente precisa aprender a ver lucro onde a mente só vê prejuízo. Na verdade, o que acaba ocorrendo conosco é que nós não conseguimos compreender a fundo o que é que está ocorrendo com a instalação da profunda insatisfação. A gente sempre recebe aqui comentários, e-mails, mensagens por WhatsApp de vários confrades externando ali a angústia profunda causada pela insatisfação, por aquela coisa de olhar para o externo e não encontrar mais identificação nenhuma, não encontrar nada mais que preencha, que deliga para ele, de tudo que ele fazia a uso. E é natural que a primeira coisa que acaba instalando é o Imaginal trazer para nós a ideia de que algo está errado conosco, porque você olha para fora e vê todo mundo pulando super alegre com as tradições, com as celebrações, com os conteúdos que estão sendo apresentados pelas mídias, pela imprensa, e você não consegue mais se ver em nada daquilo. nada mais daquilo se mostra realmente profundo, impactante. Então você começa a achar, a mente começa a dizer que o problema está com você, faz você pensar que algo está errado com você, por você não estar mais vendo o ligo em nada, que vem da compartilhada estrutura social no que diz respeito ao psicológico, ao emocional. não estou falando das coisas técnicas da sociedade, ao contrário, se a gente for olhar pelas coisas técnicas, a gente vê que cada vez mais está avançando a tecnologia e facilitando em muito as coisas do viver estruturado. Mas não no que diz respeito à percepção da realidade de si mesmo, isso a gente percebe claramente. nós não percebemos que com a apuração dessa insatisfação, com a cristalização dessa insatisfação, o que está ocorrendo é que nós estamos perdendo a dependência emocional de coisas e situações que antigamente nós fomos condicionados a achar que eram necessárias para podermos nos descontrair, para nos distrair, não percebíamos que isso era só para nos distrair, veja bem, não para nos esclarecer, não para nos tornar cada vez mais lúcidos, não para nos tornar cada vez mais capazes de perceber a real realidade, não para nós percebermos a falsidade do que é tido por realidade. Então, o que está ocorrendo com essa insatisfação é que nós estamos deixando de depender das imaturas e superficiais doações psicológicas que o meio acaba construindo. E nós estamos percebendo que podemos muito bem viver sem isso. E estamos deixando de esperar de fora, e aí começa uma reversão, onde você começa a meditar no que é que você poderia apresentar de realmente significativo para a presente sociedade e, quem sabe, até para as futuras gerações. Esse, ao meu ver, é o objetivo primordial da profunda insatisfação que surge no mais avançado processo de descondicionamento, que é o objetivo de preparar o solo de nossa lúcida, criativa e integrativa a autonomia psíquica. Quando a insatisfação é percebida desse modo, o imaginal não tem mais poder de criar problemas, nem mesmo com a percepção da insatisfação. que é o objetivo primordial da profunda insatisfação. E aí E aí E aí